Vou contar o que aconteceu, isto é pura verdade E o moço que viajava gostava da paidade Numa festa de domingo ele chegou numa cidade Foi no clube dançar baile, aproveitar da mocidade Encontrou com a mocinha os dois dançaram a contar Antes do galo cantar, recolava a outra hora A moça falou pra ele, eu preciso ir embora A noite tá chovendo, mas a sua capa é só Você vai junto comigo, os dois saíram pra fora Saíram de braço dado na rua, a cor da pistola Chegaram lá na briga, fizeram a separação Ela foi pra casa dela e ele foi pra pensão Fechando seu endereço, seu prescrito no cartão Levou a capa do moço, só pra dar demonstração Que ela já era morta, tava livre da ilusão No outro dia bem cedo, levantou e foi procurado A casa do pai da moça, custou muito pra ele achar Bateu palma no portão, o velho mandou entrar E sentou numa cadeira, começava a conversar Perguntou da sua filha, o velho pegou a chorar A minha filha caçula, que chamava parecida Já fazendo muito tempo, e ela foi falecida Quando eu fui pro cemitério, já passou da outra via O velho falou pro moço, você não quer acreditar Nós vamos no cemitério, que eu quero demonstrar A ser fortunada a filha, só pra ver quem vem gritar O moço saiu com ele, morando devagar Chegaram no cemitério, a capa dele estava lá Pega ela de novo Que eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver